A minha primeira experiência em televisão, eu tinha 19 anos, foi na RTP2, e chamava-se Outras Margens, e foi, eu diria que 91, 92, século passado, e era um programa alternativo de música e cultura alternativa em Lisboa e no Porto, chamava-se Outras Margens, era eu que apresentava com o Hernani Miguel, o dono do Targos no bairro Alto, a malta de Lisboa sabe todo quem ele é, e eu que fazia rádio e achava que tinha vindo para Lisboa para continuar a minha carreira na rádio, dou por mim, em frente a uma câmara, a dizer uns disparates e a fazer uma emissão que durou, tipo, não sei, duas temporadas na RTP2, e foi muito giro porque há uns tempos estive com o Júlio Isidro e ele foi buscar os tesourinhos deprimentes das minhas entrevistas no Outras Margens, e eu só dizia, como é que alguém me contratou? Hoje em dia com as redes sociais tinha sido completamente aniquilada no primeiro episódio, porque era muito miúda, falava muito à Porto, não dizia assim coisas bem, assim, tipo, seguia assim um guião mais ou menos meio tosco, era um bocado a lagarder, mas foi a primeira vez que fiz televisão, isso foi gravado, a seguir, a nível da apresentação, não fiz mais nada nos tempos seguintes porque fiz muita produção, porque eu gosto muito de fazer produção de televisão, adoro mesmo, e depois tive uma pausa profissional porque tive a minha filha bastante cedo e fiquei dois anos em casa com a minha filha, por opção, e quando a minha filha tinha dois anos, dois anos e meio, achei que já era a altura também dela começar a ter, ir para a escola, faculdade logo, pensar na faculdade, não, mas ter um contacto com outros miúdos, portanto arranjamos um infantário em part-time e eu comecei a trabalhar em part-time e voltei à rádio. E, portanto, trabalhei em rádio durante mais uns anos, até que nasceu o Canal Notícias de Lisboa e houve um complô entre diretores e eu fui para o Canal Notícias de Lisboa, a saída da chamada Rádio París de Lisboa, na época. E, portanto, comecei na... eu diria que as emissões a sério porque eram em direto, as outras margens foi sempre um programa gravado. Os diretos começaram no Canal Notícias de Lisboa todas as manhãs durante quase um ano. Depois interrompemos porque o programa... o CNL passou a SIC Notícias e, na altura, eu não fui para o projeto, fiquei a fazer um programa também ele gravado num canal de cabo e depois voltei, alguém me viu, um produtor viu-me nesse canal de cabo e fui fazer um casting para a SIC e foi aí que fiquei a apresentar-o às duas portugueses com a Júlia Pinheiro e com o Henrique Mendes. Durou três anos e daí saí para a RTP2 fazer o... causas comuns que haveria de se transformar numa sociedade civil um ano e meio depois, ou dois anos, talvez, talvez menos, que duraria, na minha vigência, sete anos. E foram sete anos muito, muito enriquecedores. Acho que, de repente, tipo, a Neto estava lá. Não me lembro qual foi o momento. Sei que... nem sei em que ano, mas... Mas eu lembro-me de, a certa altura, deixar de ter de consultar a lista telefónica para chegar às pessoas. Isso é o que fez grande diferença. Começavas a... não era googlar, eu ainda altavistei e aí usei... Foram verbos que nunca... foi uma pena, nunca vingaram estes verbos. Mas tinha altavista, eu lembro-me de altavista e do Yahoo. E eu lembro que havia uma página que se chamava Eu Sou. Eu sou ponto... qualquer coisa. Eu sou jornalista. Eu sou pediatra, eu sou criança. E era uma plataforma muito engraçada que reunia... Eu sou jornalista, portanto, reunia todos os jornais do mundo, todos os canais, toda a programação de canais de televisão, de rádio. Podíamos ver quase tudo o que estava a ser feito, não em tempo real, mas o máximo parecido com o tempo real de agora. E aí sim apercebi-me que... Uou, eu já não preciso telefonar para os meus colegas de Paris para saber o que é que vem na capa do Olho Monde, por exemplo. Que era uma coisa que nós fazíamos na rádio, antigamente, não é? Ou estávamos à espera de um telex. Ainda recebi telex, ainda vi aí telexes. E, de repente, a net tem tudo. E eu não me lembro do momento, assim, mas sei que há uma altura em que já não precisas procurar na lista telefónica, e já não precisas procurar na enciclopédia, e já não precisas ir a um dicionário validar uma palavra. De repente está tudo ali, no ecrã. Sim, só no ecrã. Só há muito tempo depois é que está ali nas pontas dos dedos, não é? E aí sinto que a internet veio mudar, mas foi, apesar de parecer rápido, foi muito mais lento do que aquilo que depois acontece quando surgem os smartphones. Portanto, há, de facto, a entrada da net na nossa vida, mas depois há uma segunda fase que é a internet está no nosso telefone. E aí sim está na nossa mão. E aí é que eu sinto que foi uma rapidez inacreditável. Porque a geração da minha filha já viveu, já, com a internet, mas a geração do meu sobrinho vive com a internet no telemóvel. E aí é um passo, nós somos a última geração que viveu antes de e depois de, não é? Aí, antes de internet. Mas eles têm outra coisa que é, já não sabem o que é estar sem e, sobretudo, estar sem internet aqui. Aí sim, na ponta do dedo. E aí é que eu acho que é um... Aí lembro-me a primeira vez que tive um smartphone e percebi, isto vai ser o meu maior amigo e o meu maior pesadelo. E aí também apercebi-me que foi útil, super útil no meu tempo de jornalista, mas foi super útil também agora como empresária. É super útil para gerir uma equipa de voluntários, mas também é muito bom ter um not that smartphone para levar ao fim de semana. E eu tenho um Nokiazinho daqueles, tipo, sabonete, como as pessoas diziam, e um Blackberry que levo no fim de semana para não estar ligada. Eu já faço detox, mesmo, faço. Nunca fui grande geek, mas também não gosto de estar, tipo, sem perceber o que é que se está a passar. E, portanto, ainda hoje há muitos termos que eu... Isto é mais rápido do que aquilo que conseguimos acompanhar. Se olhamos, há meia dúzia de dias não havia youtubers. Não é? Proporcionalmente, na minha vida, para a minha filha sempre houve. E é uma profissão normal. Enquanto que, para mim, eu ainda me questiono se é uma profissão. Os influencers também há meia dúzia de dias não existiam. E a pessoa que mais te influenciaria, talvez, fosse o teu vizinho do lado, a tua mãe, a tua melhor amiga. E agora é uma pessoa que pode estar na Austrália a fazer uns vídeos e nem sabes mesmo bem o que é que aquela pessoa... Como é que é a vida real daquela pessoa, sem os filtros e sem as hashtags fofas e tal. E isso não posso dizer que não me perturba. Não é por ser velho do restelo e... Ah, não, antigamente é que era. Não, de todo. Eu tenho hoje em dia contacto com pessoas que tu achavas que nunca conseguirias falar com elas, não é? Com realizadores de cinema. O trabalho que dava antigamente é marcar uma entrevista com alguém. E hoje em dia vais ao Twitter ou vais ao Facebook ou Instagram, mandas umas mensagens, se não for a pessoa que está... O gestor de contas está atenta e já está. E, portanto, isso eu sempre fiz muito bem. Aquela coisa do trabalho de investigação, de como é que chegas mais rápido a esta pessoa. E, portanto, hoje em dia já não é preciso por toda a gente chegar a toda a gente. O que é bom, democratiza imenso os acessos, os conhecimentos. Depois tem este lado, que às vezes pergunto-me, não é? Esta coisa das fake news, da força que tem um influencer na vida de um miúdo ou de uma miúda. É claro que eles sempre tiveram role models e, se calhar, é melhor ser uma manequim muito saudável que faz surf na Austrália do que o sujeito que vai fumar para trás do ginásio. Sempre tivemos e sempre tivemos, acima de tudo, capacidade de escolha, não é? A minha questão é se, com a enxurrada, temos tempo para pensar nessa liberdade de escolha. Isso é que me preocupa realmente. Não, tem um ecrã, mas não vê televisão. De todo. Nem instalou. Ela mudou agora de casa e só está em net. Já não existe. Já não existe. Ela, as séries que quero ver, vê na Netflix. Se precisar de ver algum jogo de futebol, tem o streaming do canal não sei o quê. Não me perguntes quais são, porque eu não vejo futebol. Mas se põe tudo a funcionar do iPhone ou do Mac, liga diretamente, vai às boxes. Até assusta. Tipo, a facilidade com que, olha, vou buscar o vídeo que está na cloud de não sei quem, para tu ver. Não é? Para nós, nós estamos para um bocadinho. Vagirinho, espera, explica-te step by step como é que vais fazer isto. Não me sinto aquela avó que diz, ai, nem penses que eu vou usar net banking ou que vou pagar coisas com o MBWay. Não, tem tudo e tem imensas aplicações. Mas tem muita piada quando os meus nos ensinam coisas online. Tem muita graça. E depois ficam com aquele ar de, duh. Não estou a dizer, minha filha, que ela não faz isso, mas às vezes os meus mais novos sobrinhos ficam com aquele ar de, oh tia, duh. Ah, e eu, olha, tu há meia dúzia de dias não sabias comer com uma colher. Foi o que te ensinei. Portanto, esta coisa da ferramenta, tu não sabias comer com uma colher. Portanto, vamos lá ver. Mas tem, mas não, não tem televisão. Tem computador, tem smartphone e desde que tem a net está tudo bem. Não precisa de televisão. Televisão. Tem o televisor, o ecrã, mas não tem mais nada. Eu tenho televisão em casa e pergunto-me porquê. Porque eu não vejo televisão também. Apesar de ter o televisor em casa, eu, para já, quando a Beatriz fez 9, 10 anos, nós fomos morar para uma casa onde não havia cabo na altura. E, portanto, nós ficamos anos sem televisor. 5 anos sem ter televisão. E, portanto, na altura era menos fácil porque não havia net, não tínhamos... E foi a época de expulsão dos morancos com açúcar. Foi divisa de educar uma adolescente a não ver. Porque eu sempre acreditei que os miúdos também na televisão podiam navegar sem os pais estarem ao lado deles. Mas que isso não era positivo. E, de facto, ainda bem que eu pude acompanhar os primeiros episódios de algumas séries juvenis que eu achava que não eram minimamente pedagógicas nem educativas. E disse, não, olha, isto não vais ver, lamento. Portanto, o resultado é, ela lê imenso hoje em dia. E lá está, não fica dependente do televisor. Não é aquela coisa de, ah, tenho de ver isto até ao fim. Não tem. E eu dou por mim a chegar a casa. E, claro, adoro cozinhar. Portanto, uma das coisas que eu gosto de fazer é chegar a casa com tempo para cozinhar. E ligo o rádio. Isso há de ser sempre. Não me convencem a ter uma playlist de Spotify, não. Eu gosto de ter a companhia da rádio. E gosto de ouvir as notícias na TSCF e na Antena 1. E depois gosto de mudar para uma rádio que tenha mais música do que conversa. Porque não gosto daqueles diálogos do, opa, opa, bora lá, toda a gente acordar estérica. Não tenho muita paciência. Gosto de ouvir boas entrevistas, como é óbvio. E, portanto, a rádio faz-me uma companhia incrível. Mas sempre fez desde que eu nasci. Porque eu sempre tive rádio em casa. E cresci sem televisor. E sem televisão. Não havia televisão lá em casa. E, portanto, o rádio era o nosso companheiro. E o rádio onde eu ouvia as músicas e as histórias com o meu avô, ainda está em minha casa. O rádio, fisicamente. Ainda me acompanha. E lá está. Eu mudei agora de casa e o rádio, acho que foi das primeiras coisas a ir. Tipo, isto tem de ir. Portanto, a rádio sempre me disse muito mais. E agora, eu chego a casa, ligo o rádio, ouço o rádio e acabo de fazer o jantar. Porque tenho tempo para os miúdos, para os gatos, para o cão. E é muito difícil. Nós temos muito a questão do jantar sem televisor ligado. Que é uma coisa que eu não percebo como é que há pessoas que conseguem. Não só do barulho, mas são sempre más notícias. Portanto, estar a comer e a ver coisas a serem bombardeadas. Pessoas a serem bombardeadas. Não é coisas, é pessoas. Animais a serem mortos. Mais um incêndio. Não consigo. E portanto, normalmente, quando acabamos de jantar, continuamos a conversa. Jogos de tabuleiro também é uma coisa que nós gostamos de fazer. É claro, mais ao fim de semana, não é? Mas o televisor serve para filmes. Para jogos de futebol. E pouco mais. É incrível. Agora eu que estou a pensar nisso. Não há... Não. Não há nenhuma razão para a qual eu tenho ainda serviço de televisão. Só porque foi no pacote e foi oferecido. Porque senão não tinha. Não tinha mesmo. Não tenho problemas com isso. Em relação aos nossos tutores de mídia, não é? Basicamente é isso. Acho que percebi a pergunta, não é? Nós tínhamos... Também tinha o perigo de facilmente entrares numa só leitura, se não tivesse educação para a literacia mediática, não é? E isso é uma coisa que me preocupa. Eu dou aulas na pós-graduação de Coimbra em Direitos Humanos e a minha aula específica é Direitos Humanos e Mídia e Comunicação. Claro que foi uma aula que mudou radicalmente desde que o Trump subiu ao poder. Mudou. Teve de mudar. Então, eu costumo dizer, pronto, estes eram os conteúdos até ao Trump, agora temos novos conteúdos por causa das fake news e de como é que, lá está, como é que nós nos gerimos dentro da... Somos bombardeados com milhares de informação, umas credíveis, outras não. Como é que nós ainda conseguimos ir ao CERN e saber, fazer uma investigaçãozinha para saber se aquilo é algo que merece ser retuitado, que merece ser plasmado nas nossas redes sociais como verdade absoluta. Uma coisa é a nossa opinião. E claro que hoje em dia há uma destilaria de ódio só porque eu emito uma opinião diferente a tua e nós acho que fomos um bocadinho mais educados apesar de tudo a... Ok, eu não concordo, mas vamos falar sobre o assunto. Eu, pelo menos, fui educada assim, não é? E depois logo vemos, eu posso manter a minha opinião, posso até mudar, não é sinal de fraqueza. Olha, tens razão, nunca tinha visto a coisa para esse prisma. Eu pergunto-me hoje em dia se as pessoas procuram outros prismas, não é? Eu no sociedade civil e em jornalismo em geral fazíamos muito, tínhamos de fazer, ouvir as duas partes. O que é que este diz, o que é que este diz e do meio... Talvez eu tirar a minha própria opinião, mas nunca ninguém sabia a minha opinião acerca do tema, porque acho que não deve saber. E eu lembro quando havia temas mais fraturantes, como o aborto ou como a atorada, no fim, ambos os lados vinham-me a agradecer por eu estar do lado deles, o que é bom sinal, não é? Ainda bem que é contra, ainda bem que é a favor. E eu, olha, não há propriamente uma tomada de posição, eu tento não ter isso, porque acho que o meu trabalho, e as minhas crenças não têm que influenciar o meu trabalho e às vezes acho que isso acontece e é algo que eu aprendi na velha escola de jornalismo. Eu não tenho de entrevistar mal o presidente do Sporting porque eu sou do Porto, eu não tenho de tratar mal um toureiro porque sou completamente contra-tourada ou a favor, eu não tenho de tratar mal um vegan porque adoro comer carne ou vice-versa. O meu trabalho não tem de ser, eu posso fazer perguntas muito, e devo, fazer perguntas que não são consensuais, que podem provocar algum distúrbio na pessoa, isso completamente. Mas eu lembro quando tive em direto uma situação complicada porque envolvia uma minoria étnica que disse uma coisa com a qual eu discordava, mas assim, é que não é 100%, é 1000%, assim, num erro matemático terrível, e ter de literalmente engolir e dizer, e só perguntar, mas tem noção do que é que isso está a provocar em pessoas como eu, que o estão a ouvir? E ele disse, tenho. Pronto. Eu podia ter partido dali para uma agressão porque ele basicamente estava a insinuar que qualquer miúda que não fosse da etnia dessa pessoa, pronto, servia para começar a vida ativa a nível sexual, qualquer, menos nas deles e menos na... Portanto, era uma situação muito peculiar e há situações que das duas uma, ou uma pessoa parte para a estupidez, agora que não tem carteira de jornalista, se calhar já tem menos filtros e não tenho paciência para pessoas que defendem racismo, que defendem xenofobia, que defendem que um piropo na rua é uma coisa normal, não tenho paciência. E viva as hashtags do fuck you, I don't give a care, I really don't care, ou estou farta de te ouvir. Quando nos damos ao luxo de uma pessoa que se intitula jornalista, que está numa rede social como jornalista, identificado, atenção, eu posso ter a minha página pessoal, porque eu antes de ser jornalista sou pessoa, não é? à partida, mas quando estás identificado como jornalista e fazes um retweet de uma notícia sem a confirmar, quer dizer, isto está na base, mas eu não me preocupo com isto desde agora, eu tive estagiários e estamos a falar de há alguns anos, 10 anos, portanto ainda não havia esta lucra toda, mas já havia alguma, que chegavam à redação e não conheciam a lei do contraditório, ou se conheciam não o levavam muito a sério. E nós dizíamos, vais falar com esta pessoa, esta pessoa diz uma coisa gravíssima sobre outra, também não vais ouvir a outra. Mas é preciso, a notícia está aqui. Não, o que está aqui é esta pessoa a dizer, mal desta, tens de ouvir a outra. Ah, sim, mas podemos ouvir depois. Não, não, o que vem nos livros, o problema é que já nada vem nos livros, agora vem tudo online e o online apaga-se, não deixa rastro. E isso preocupa-me, a qualidade, sim, a qualidade dos médias em geral, porque desatualizaram-se, perderam o comboio. Não podes estar à espera que haja sempre pessoas que todas as manhãs vão ao café ler o teu jornal. Essas pessoas vão deixando de existir. E não estou a falar só como, ah, és muito cosmopolita, vives numa cidade. Eu viajo imenso e passo imenso tempo no interior do país. E já há uma diferença entre aquilo que se sentia há cinco anos, quando eu ia àquele cafezinho naquele sítio e estava sempre lá, dois a três jornais, uma terminada televisão e uma terminada rádio, uma terminada rádio emitir. Agora, assim, quando depois chegas e está outra televisão, que já não é aquela que estás à espera, está outro jornal e que já não é aquele que estavas à espera, já está a dar outra rádio, ou não está a dar rádio nenhuma, e o dono está ao telemóvel a ver as notícias no Facebook e a mandar habitantes do balcão. Já viram esta? Fez não sei o que, não sei o que mais. E a sua pergunta, mas isso é verdade? Ah, não sei, foi no Facebook, deve ser. Pronto, é isto. Mesmo que não seja... Lá está, porque aí sim pode não haver discernimento de separar o chamado trigo do joio, o que é que é notícia, o que é que não é. Fenómenos virais normalmente não são notícia. E um jornalista propagar isso é que me faz um bocadinho confusão, porque não é suposto. E as pessoas se deixam de acreditar num jornalista, é porque o jornalista se pôs a jeito. Literalmente. Falar em culpa é sempre um bocadinho constrangedor, não é? Mas há uma responsabilidade, uma contraparte de responsabilidade de quem consome. A mim nada me tira o prazer de ler um jornal em papel, mas depois começo a pensar nas árvores, na reciclagem, naquelas coisas todas, começo a sentir-me um bocado culpada de comprar ainda papel, mesmo que depois eu vá pôr no papelão. Portanto, há esse lado. O consumidor que, por um lado, começa a ter alguns problemas éticos em comprar papel, mas não há nada melhor, não é? É como ler um livro ou ler um Kindle. Há diferenças. As pessoas que trabalham nos jornais, que eu não sei se são todas jornalistas, pergunto-me se fazem estas questões todas antes de publicar, não é? Ou se são obrigados a publicar, porque o outro já publicou, e se eu não publicar, mas depois não vêm fazer desmentidos, porque simplesmente apagam da página, não é? É o perigo de ler as notícias online e não saber fazer o exercício comparativo que eu ainda faço. Ah, vou ver a este meio, a este e a este, e agora vou confirmar com este e este e aquele jornalista, mas eu dou-me o trabalho de fazer isso, porque acho que é o mínimo. Mas, é curioso, quando pensamos na questão dos jornais, ainda há uns tempos estava de mar café, aqui na Baixa, e chega uma senhora e diz, bom dia, Sr. Manuel, como é que está? Ah, tudo bem? Não é a vida? Pegue lá o seu jornalinho de hoje. E ele diz assim, já sabe que as notícias são de ontem, mas o jornal é de hoje. Olha, mandei-me uma gargalhada e disse, que giro, apesar de nós sabermos que é isto, não é? Porque nós chegamos, por isso é que não vale a pena ver o jornal das oito. Para quê? Já sabemos tudo o que aconteceu, não queremos ver as imagens, não queremos ver com aquele alinhamento. Eu gosto de ver outras coisas que não aquelas, e aquelas já estão requentadas. O máximo que pode acontecer é um comentário político que daqui a três minutos está a ser comentado, o comentário, no Twitter. Portanto, para quê perder tempo? O que eu gosto de fazer é, normalmente, quando alguém diz que alguém disse, vou à fonte validar se a pessoa disse realmente aquilo ou se eu... Ah, mais ou menos isto, não é? Não, 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 estava ali um alegadamente que ninguém pôs. Portanto, estas coisas, e isso também às vezes acontece na net, não é? Uma pessoa faz um print screen daquilo que nós escrevemos, mas... Não, faz um copy daquilo que nós escrevemos e depois põe só a metade e fora de contexto já não é aquilo e, portanto, temos que às vezes andar atrás daquilo que as pessoas dizem que nós dissemos e não há paciência, não é? Portanto, esta coisa do diz que disse é a boatice da taberna, que sempre houve, do cafezinho, da esquina, da dona Maria que disse que a dona Alzira disse não sei quê. Isto continua, só com o rede, mas não saímos daquela coisa inhazinha de estar na janela a dizer mal da vizinha. E isso preocupa-me, porque quando não temos estes filtros de... Mas foi perguntar à dona Alzira Célula disso mesmo. Não, mas não acredita na dona Maria. Pronto, e nós estamos todos atrás da dona Maria. Eu acho que o equilíbrio é tu teres a geração digital que está em cima do acontecimento, mas os séniores, os mentores, a dizer atenção agora vais validar isto com isto. E eu acho que é isso que falta. Já faltam um bocadinho de séniores nas redações, mas séniores que estejam abertos para este digital, não é só para dizer isto é um horror, é tudo uma camada de tontos, não sabem fazer nada. Acho que é um dois em um, ou seja, é uma das coisas que eu ensino no curso, na Universidade de Coimbra, é... Eu ponho sempre, arranjo sempre duas ou três fontes com a mesma fotografia e legendas completamente diferentes e antagónicas e depois pergunto qual dos três é que está a dizer a verdade. Agora tens de comparar o jornal da direita e tens de comparar. Ah, não, não, eu só leio o jornal que chega à minha terra, que é o da esquerda. Portanto, todas as pessoas dessa terra estão convencidas que o jornal da esquerda é o que diz a verdade. Mas atravessam a rua e há um café que tem o jornal da direita e começam a ler, tipo não, não, isto é mentira, isto não veio assim no meu jornal. Isto é tão divertido fazer este exercício, porque devido a turma a meio e dou jornais de uma determinada facção a um, jornais de uma determinada facção a outro, depois põem-nos a discutir a mesma notícia, só com metade dos factos. Isto é tão divertido fazer e as pessoas saem de lá a pensar, wow, de facto temos de ter ferramentas para saber ler, para comunicar, para saber ler o que é que aconteceu realmente para o bem e para o mal. Aquela foto da criancinha enjaulada na época do Trump barra fronteiras, aquilo foi um statement, mas não aconteceu e eu detesto tudo aquilo que o Trump representa e aquelas políticas. E quer dizer, na altura eu estive quase para dizer, atenção, atenção, o homem não fez isto, sendo louco, alucinado, seja o que quiser, mas ele não fez. Portanto, também é um bocado, não é? Como criar contas falsas, por exemplo, no Twitter, usou-se muito, não é? E as pessoas acreditarem piamente que são as pessoas verdadeiras. Eu lembro-me tão bem quando foi criada uma conta falsa, tinha tudo. Qualquer pessoa que esteja no Twitter mais do que dois meses, apercebe-se o tom, a linguagem, etc. Uma conta falsa do Richardi para a candidatura ao Sporting. E eu lembro-me de haver um diálogo entre a pessoa que criou a conta com ela própria. Portanto, muito divertido. E eu, a certa altura, disse, isto amanhã está nos jornais como sendo verdadeiro. E foi. No dia seguinte, alguém escreve num jornal que a candidatura do Richardi estava a atacar a pessoa X. Hello! Sabes? Eu lembro-me uma vez receber uma mensagem no Twitter a perguntar-me o que é que estava a acontecer em Lisboa. Um jornalista espanhol. E eu disse, que eu saiba nada. Tens a certeza? É que estamos a receber aqui em Espanha tweets de Portugal a dizer que está a haver uma revolução comunista. E que a praça principal de Lisboa foi tomada pelos comunistas. E eu, estamos a falar de Lisboa, capital de Portugal? Ou de outra Lisboa qualquer? Sim, sim, Lisboa, onde estás a morar. E eu, mostra-me lá a fotografia. Mandaram uma foto. E era o Benfica que tinha vencido o campeonato. Portanto, ao longe, de facto, iam-se muitas bandeiras vermelhas. E alguém tweetou, então, de brincadeira, Partido Comunista toma conta do poder, a invasão do Marquês de Pombal, a futura guerra civil, coisas assim, aleatórias. E o mais curioso é que alguém pega naquilo, põe aquilo em maré ou de brincadeira ou de deixa lá ver, tipo experiência. E aquilo, mas lá está, houve um jornalista que mandou uma mensagem a perguntar se era verdade. À semelhança do que aconteceu há pouco tempo com uma pessoa que disse que ia criar uma petição para mandar abaixo um aqueduto, numa cidade espanhola, porque o aqueduto era símbolo da repressão romana. O que é certo é que imensa gente assinou a petição. Imensa gente falou daquilo. E um jornalista do Diário Notícias mandou-lhe uma mensagem a perguntar se aquilo era verdade e se ele queria dar uma entrevista. E ele disse, não, não é verdade, mas ninguém me perguntou se era verdade. Perguntam-me tudo sobre o caso, menos uma coisa óbvia que é. Então, isto é verdade? E começa a ser a pergunta mais importante em todas as entrevistas. Olhe, isto é verdade? É. Tenho certeza, não é uma fake news. Não, não, é verdade. Nem que ninguém lhe tinha perguntado. E a minha do Diário me perguntou-lhe. Tipo, olhe, isto é verdade? E ele, não. E passaram-se não sei quantos dias com milhares de pessoas a retwittarem, a mandar aos amigos, a dizer que aquilo era uma pouca vergonha, outros a defenderem, pessoas a assinar uma petição para algo que não era real. Imagina o pânico, não é? O Orson Welles fez esta experiência com o rádio e hoje em dia tu achavas, ah não, tens acesso a montes de informação, consegues distinguir. Não. Cais que nem um patinho se não soubesse fazer as perguntas certas. Portanto, se os jornais vão atrás disto, pelo que eu vejo sim, porque pegam numa notícia falsa que está na net, não validam, põem nos seus sites como sendo uma... E se não podemos confiar, se um site de notícias, que nós seguimos como sendo verdadeiro, se não podemos confiar nesse, vamos confiar em qual? Isso é que me perturba. É um grande dilema existencial, não é? Por um lado, ao teres observatórios, não é? Watchdogs que andam atrás de... e que desmontam os lobbies por trás daquelas notícias, isto é importante. Ou seja, tu podes... tens esta informação, imagina sobre um pequeno país sobre o qual nunca leste nada. E sai-te aquela informação naquele minuto. E tu ou passas logo ao outro, sem confirmar nada, ou andas um bocadinho para trás e vais saber um bocadinho mais como é que veio esta história ao público e porquê agora. E quando começas a fazer este exercício, é um exercício que demora tempo, dá trabalho, envolve alguma pesquisa. E hoje em dia ninguém tem tempo, ninguém quer fazer pesquisa, quer assim... É, sabes, o acesso tem que ser imediato, tem que ser logo ali, eu tenho que ter acesso à informação toda. Seja verdadeira ou não, depois logo vemos. Isso é o que me preocupa. Por um lado, o achar-me que não temos tempo a confirmar uma notícia, nem sequer para ir validar com os tais de observadores que andam aí, ou mesmo observatórios, às vezes são instrumentos reais, observatórios que vão validar essa notícia. Por outro lado, democratizar essa mesma notícia é fundamental. Sendo verdadeira, tem que chegar a toda a gente. Agora, a quantidade de tópicos que temos de analisar antes de perceber se ela é verdadeira, a pressa do dia-a-dia, às vezes faz com que mesmo um jornalista muito encartado vá na enxurrada e se deixe levar para uma notícia falsa porque, alegadamente, tinha de a publicar, porque senão ficava sem tempo, ou perdia leitores, ou... Isso faz-me confusão porque, no fundo, uma investigação tem que ter tempo. Não podes lançar uma investigação para o ar, baseada em, mais ou menos, ouvir dizer, tens de ter factos, não é? E todas as grandes reportagens que vêm a público, as que ainda são permitidas, demoram tempo. Não podem ser feitas num espaço de um tweet, não é? Não podem. E por muita informação que tu tenhas acesso nas redes sociais, são redes sociais, não são órgãos de comunicação social. E, às vezes, os órgãos de comunicação social querem tornar-se uma rede social. Essa linha é muito complicada, porque eu percebo a rapidez com que tens que dar a notícia, a sensação de que estás a dar acesso a toda a gente àquela notícia, mas depois, ups, não confirmei a notícia, divulguei uma mentira. Pai, se calhar sou muito velha guarda, mas isso ainda me dói. Isso ainda me dói muito. Por um lado, acho que sempre houve uma separação entre nós, os políticos, nós e os decisores, mas há sempre os que estão atentos e os que mandam cartas, vamos ao tempo antigo, não é? Eu ainda não, ainda marco reuniões que o meu presidente junta se há algum problema, e o problema resolve-se. Eu sou a chata que vai lá todos os dias, não manda mails, vai lá, bate à porta. É mesmo ao lado de casa, não custa nada. Olá, está tudo bem, ser presidente, olha lá, então isto. E depois também uso um bocadinho a influência, aí sim, das redes sociais. Isto é chato, qualquer dia ponho no meu Facebook, é uma chatice, já vi. Pronto, aí já é quase, as redes sociais já são usadas quase como um elemento de chantagem. Mas, é complicado, porque ao mesmo tempo eu trabalho com uma geração de jovens muito atenta e com muita vontade de mudar o mundo, e com muita noção do poder que têm nas mãos por estarem com as redes sociais e por terem net e por terem acesso a tudo e a todos e com a sensação de que podem fazer a diferença. Há miúdos com 21 anos que já são presidentes de junta e são incríveis e fazem acontecer e mudam as coisas, às vezes a uma velocidade que não é a que eles gostavam, não é? Porque temos muita burocracia, mas temos miúdos extraordinários. Eu detesto falar mal da nossa juventude, acho que a nossa juventude não é só aquela que passa o dia a ver youtubers em casa, não é nada disso. Eu, felizmente, trabalho e tenho tido contato com imensos jovens que me provam o contrário. São empreendedores, têm ideias para negócios aos 15 anos. Eu disse, eu estive com um miúdo com 15 anos, já dava emprego a 10 pessoas. Ele teve que, quando foi para abrir a empresa, é que lhe disseram, menino não pode, ainda não pode assinar. Lá foi ele chamar o pai para assinar os documentos, mas foi ele que criou. É ele que dá emprego às pessoas e é ele que, claro, com o contabilista, com advogados, que vai gerindo aquilo que é a ideia dele para mudar o mundo. Há jovens a fazer, através de associações jovens, que se juntam para criar movimentos e tudo bem, as pessoas dizem, ah, mas o geral, sim, mas não podemos só generalizar, não podemos achar que todos são como o vizinho de cima, que passa o dia inteiro de fones, alienado da realidade, a jogar a Playstation e a ver youtubers. Não são todos assim. O problema é generalizar. Portanto, eu acho que temos dois caminhos como sempre tivemos. Porque eu garanto, João, da minha geração, não são todos grandes leitores como eu, grandes consumidores de cinema francês e falam cinco línguas e têm associações e têm um negócio que dá emprego a 14 pessoas. Não. Também têm os outros, que também só jogavam à bola e, se calhar, jogavam ao Berlinde e, se calhar, andavam a correr atrás uns dos outros, a jogar à bola por trás do ginásio ou a fumar charros ou mesmo só tabaco atrás do ginásio. E que também continuam alienados, de certeza, porque já na altura não queriam saber. Portanto, a culpa não é se é um youtuber ou se é o Berlinde. Eu acho que sempre houve alienados. Há os que querem saber, que se interessam e há os outros. sempre, sempre, eu posso dizer que na minha turma da escola primária, só dois é que chegaram ao 12º ano. Dois! Éramos 20. Portanto, dois, três, daquilo que sei. Quer dizer, e então, os outros? Não são menos boas pessoas, porque eram queridos, amorosos e não sei o quê, mas o que é que estão a fazer? Preocupam-se. Quantos deles, numa turma, aliás, andas para trás e vais à tua escola preparatória? Quantos miúdos é que eram voluntários para ser delegado de turma? Eram sempre dois. Um, dois. O que é que isso significa? Quantos é que há 20 anos levantaram o braço e disseram Ah, sim, eu quero ir ao Parlamento Europeu dos Jovens? Um, dois. Ou seja, sempre houve, dentro da geração, dentro da turma, se quisermos, que era assim uma tribo mais pequenina do que os amigos do Facebook e os amigos do Instagram, mas dentro da nossa tribo, que era a nossa turma, se calhar mais uma turma, ou os coleguinhas da escola, sempre houve os que se mexiam para fazer coisas e os outros que iam atrás, os que eram só contestatários e os que se sentavam à espera que o circo pegasse fogo. Sempre. Porquê que agora achamos que é pior? Porque tem imagens e é tudo mais rápido. Os pais é que têm que ter mais cuidado. Assim como eu, aos 10 anos da minha filha, tirei o televisor de casa porque achava que não estava a ser uma boa influência, porque eu não tinha tempo para controlar o que ela via, porquê que os meninos têm que ter computadores no quarto e têm que ter dados móveis? Sempre. Querem controlar, ainda há uns tempos, por causa do sono, não tem nada a ver com isso, mas por causa do sono estava lá uma formação e uma avó disse-me assim, Ah, mas o meu problema é que os meninos chegam lá à casa e não querem dormir porque estão na internet. E eu disse, mas eles têm internet nos telemóveis? Não, 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 no computadorzinho lá de casa. E eu, minha querida, vou lhe ensinar um truque. Há um interruptor no router, você faz assim, desliga, e eles não têm a internet. E ela, mas pode-se desligar a internet? E eu, pode. Se eles não têm dados móveis e só têm a rede do computador, nem precisa desligar o computador. Vai ao router e desliga o cabo. E eles não vão perceber o que é que aconteceu. E você vai dizer, olha, em casa da avó a internet falha muitas vezes. E então vão deitar-se mais cedo, vão ouvir histórias da avó, vão adormecer, no dia seguinte acordam, pronto. Só custa as primeiras três semanas. À quarta semana, eles já sabem que a casa da avó não tem neto, levam outras coisas. E aconteceu. Voltei a encontrar-me com ela e ela disse, Bem, aquele truque de desligar a internet foi incrível. Os meus miúdos agora chegam lá à casa, já levam livros, levam jogos, levam coisas para brincar. Porque sabem que na casa da avó faz-se outras coisas. E isto chama-se educar. Dá-me a trabalheira, mas chama-se educar. Mas eu às vezes pergunto-me, de facto, para onde é que vai caminhando a televisão, tendo em conta que os jovens já não estão a ver televisão. E a classe etária, ou a faixa etária que via mais televisão, vai desaparecendo. E não estão a conquistar novos públicos. Porque isso é que eu acho graça, é que pais como tu, ou como eu, de facto, se calhar, estão cada vez mais próximos dos filhos naquilo que eles estão a fazer do que dos pais deles. E, portanto, eu e tu já não vemos, como as nossas mães de certeza fazem, a minha fase, a tua, não sei, a novela, sentadinha, a seguir ao jantar, a ver duas, a três, a quatro novelas. Não é? Foi uma coisa que sei. Ou, amanhã toda, a ver o Gocha e o Jorge Gabriel, com todo o respeito que eu tenho por esses formatos. Atenção, porque fazem imensa companhia e, quando são bem feitos, são muito interessantes. Mas nós já não fazemos isso. Portanto, o que é que fazemos? Mais parecido com os nossos filhos? Vemos as notícias online. Acompanhamos uma outra série, se calhar no Netflix ou num play desta vida, uma RTP play, uma TV player, etc. Mas já não fazemos um número de sentadinhos, como eu fiz, até à... Deixa eu ver. Outra vez que eu segui alguma série na televisão... Assustador! É assustador, não me lembro. E estamos a falar de uma série, seja novela, seja série de... Que dê só uma vez por semana. Não, há uma coisa que eu sigo, e aí é religioso, porque eu nem vou ver à net, para ter um ritual, que é The Big Bang Theory. A teoria do Big Bang é capaz de ser a última coisa, porque a família moderna eu segui toda, já não vi a última série. A teoria do Big Bang já é quase por teimosias, já está a acabar, agora vou ver. Mas também não sei se vou ver a última série, porque já é aquela coisa do ritual, domingo à noite, estar ali a ver aquela coisa. Quando eu sei que dali a meia dúzia de horas está online e posso vê-los para aí seis seguidos, ou sete, pô, para cima nesse tempo, não é? Portanto, não vai acontecer. Já vai deixar de acontecer. Não vai haver mais nenhuma série depois desta acabar. Acho que vi o How to Get Away with Murder. E, portanto, às vezes acontece, se eu vejo um ou outro filme que me interesse, marco na box para depois ir ver. Isso também mudou muito os nossos hábitos de consumo. Em relação aos jornais e à imprensa propriamente dita, à comunicação social ser emitida através da televisão, e as pessoas ainda acharem que as audiências contam para alguma coisa, o rating pode ser o mesmo. Agora, o número de pessoas a que responde, esquece lá isso. É impossível. Nunca vai haver tardes ou manhãs como nós tínhamos há 20 anos. Não vai. Porque aquelas pessoas já não estão a ver televisão. Portanto, a minha questão é, quanto é que custa um anúncio em televisão hoje em dia? Quanto é que custa um anúncio numa blogger hoje em dia? Isso é que me assustou. A última vez que eu tive que fazer uma campanha, o desenho de uma campanha para um cliente, eu nunca pensei que os anúncios em televisão estivessem tão baratos e que por uma blogger a falar de um produto fosse tão caro. E isso é que é impressionante. Portanto, venham cá com audiências. O que interessa é, mais do que a audiência, é a influência. É a influência. E os influencers, sejam eles de que área for, não estão, uma vez por semana, na televisão a falar. Para as pessoas que estão sentadinhas àquela hora a ver aquilo. Estão noutro patamar, noutro planeta, toda a hora, à hora que nós precisamos, ou que achamos que precisamos de ver. Tens uma imensão e às 4 da manhã, o que é que está a dar no televisor? Televendas! E às 4 da manhã, ok. Vês uma TED Talk ou ligas para um canal internacional ou vês uma série no Netflix. Não estás à espera que a televisão te esteja a dar alguma coisa muito interessante, não é? E isto é uma realidade que, curiosamente, serve para as pessoas que têm TV Cabo e todos os canais ou para as pessoas que têm os 4 canais apenas, que ainda são muitas, não é? As pessoas esquecem-se que há uma rede de infos excluídos muito, muito, muito grande em Portugal e no mundo. Que nem toda a gente tem acesso à internet, que nem toda a gente tem acesso ao telemóvel, que nem toda a gente tem acesso a outros canais que não os 4 e às vezes só 2 é que dão bem. E isto é que é interessante. Ir para uma aldeia um fim de semana e perceber como é que eles lidam com... Não foi isso que eu vi ontem. Ontem? Mas isto não aconteceu hoje. Não, não. Aconteceu ontem. Aconteceu ontem. Quer dizer, aconteceu hoje às 3 da manhã. Eu lembro, há uns tempos, fui fazer uma revista de imprensa na SIC e eu estava a falar de factos que era impossível virem na imprensa portuguesa porque eu tinha visto às 5 da manhã na imprensa tailandesa. Porque, pronto, faço uma revista de imprensa que eu quero, com o alinhamento dos tópicos que eu quero ver e já não tenho que levar com... Lá está, futebol. Não me interessa. Não quero saber. 15 minutos resume muito menos dos programas de factos. Não quero. Portanto, esquece, esquece, esquece. A vantagem é que temos todos esta capacidade de fazer a nossa playlist de notícias também. E isso era impossível. E dava um determinado poderzinho à comunicação social antiga que é, você vai ver aquilo que eu decidi, você vai ver pela ordem que eu quero. Isso ainda era mais dramático. E hoje em dia, as pessoas podem dizer não, meu amigo, ok, isso é muito engraçado, mas eu quero receber tudo por outra ordem. Eu quero primeiro ver cultura. A seguir, quero ver artes e espetáculos e solidariedade e sociedade civil. E, no fim, quero ver desporto. Se, dois pontos, tiver um atleta português, não abordar assuntos polémicos sobre as eleições de Sporting. Ou qualquer coisa assim. Sim, e isso já podes fazer. Porquê? Porque fazes um filtro, por exemplo, no Twitter, fazes um filtro. Queres seguir, não queres seguir. Queres saber, não queres saber. Queres bloquear palavras, bloqueias. Isso sim, é o poder do consumidor. Eu é que decido o que é que vejo, as horas que vejo. E isso é que deve estar a assustar, nomeadamente as televisões, mais do que os jornais. Porque os jornais podem enverdar pela tal investigação, que não dá tempo para ser feita durante a semana, com os cliques e com os likes. E ao fim de semana tu lês artigos de fundo, investigações boas, boas entrevistas, boas reportagens, porque ao fim de semana tens mais tempo para desfrutar. E aí sim, podes ler num jornal, podes ouvir uma grande entrevista na rádio e eventualmente até podes ver alguma coisa na televisão. Mas durante a semana já ninguém manda em nós. E isso é muito interessante. Sabes que eu às vezes penso, e há uma coisa muito engraçada que eu às vezes fazia, e é um exercício que eu faço às vezes até com os miúdos, que é tirar-lhes o telemóvel, desligar a luz, desligar a eletricidade. E assim, bora lá fazer pesquisas. Como assim? Como é que eu vou pesquisar para um texto, para um trabalho de história, sem ter internet, sem ter a Google? Estás a ver aqueles livros todos, aquela enciclopédia. Achas? Eu, tenho a certeza. E as páginas amarelas. Quando um miúdo de 20 anos vem estagiar comigo e não tem que saber o que são as páginas amarelas, mas se eu ponho as páginas amarelas à frente, ele tem que saber consultar. Tem que aprender. Como aprende a consultar um dicionário e uma enciclopédia e fazer ligações. Olha, estás a ver este? Se fosse no iPhone, tu carregavas e abri o link. Abrir o link quer dizer que vais abrir o volume 200 na página 14. Pai, isto é uma séquia. É, mas sabes que um dia pode faltar a eletricidade. E tu precisas mesmo de saber aquele dado e tens de saber como é que pesquisas sem ter de recorrer ao online. E às vezes eu pergunto-me se as pessoas não se vão cansar disto tudo. E se não vão chegar a uma altura em que se vão desligar disto tudo. Porque vão... Se calhar é... Essa é a minha utopia, não é? Going back to basics. Portanto, vou-me desligar das redes porque não são as redes que me alimentam, mas está tudo provado o que é que uma rede, o que é que um like provoca, não é? A nível de relação que tu tens de dopaminas e por aí fora, não é? Portanto, aquela relação viciante que tu tens com as redes. Mas todos os vícios têm maneira de serem combatidos. Todos. E quando nos apercebemos que o estar sempre ligado, o estar sempre à espera da notícia, ou estar sempre a tentar perceber se o Trump tuitou-se, não sei o quê, se calhar está-nos a levar o melhor da nossa vida que é o tempo, se calhar vamos perceber que temos que desligar e voltar ao básico. E voltar a bater à porta do Presidente da Junta porque é ele realmente que vai mexer as pedras que estão no meio daquela rua, o buraco que está no meio da rua. Não é o Trump. nem é o Google. Há de ser o pedreiro da Junta ou o pedreiro da Câmara. Mais do que isso, é as pessoas, ao contrário do que possam pensar, que têm mais poder por estar mais próximo destas pessoas, é um dia perceberem que o real poder é não estarem tão preocupados com isso. É estarem preocupados com o seu dia, aquilo que fazem, a diferença que fazem no dia das outras pessoas. Mas eu sou uma utópica, não é? Em relação a estes quatro gigantes e à Big Data, temos que saber, acima de tudo, protegermos. Porque se... Eu estive há pouco tempo a moderar uma... Estive há pouco tempo na Globo Inca numa conferência sobre a Cyber Security, que é algo... É isso é que eu acho que ainda não nos caiu em cima. Ainda não percebemos o poder que um programa tem. Ou seja, que nós estamos aqui preocupados com coisas como... Será que as audiências, os algoritmos e isto e aquilo, o que é que vai acontecer amanhã e aquela youtuber vai fazer não sei o quê. E há algures no mundo, há um sujeito que está a fazer um hacking qualquer e de repente o Banco de Portugal deixa de ter dinheiro, deixa de ter dados, deixa de haver Tesouro Nacional, deixa de haver... Deixa de haver o nosso nome na EDP ou na Galp, deixa de existir. Ou passa a existir o meu nome em todos os contratos da Galp, da EDP e da EEPAL nesta vida. E isto é fácil, muito mais fácil que uma pessoa possa imaginar. E quem diz isto? Perturbar a vida de uma pessoa, mas o sistema. Pode perturbar a vida de um país inteiro e colocá-la em guerra com outro por causa de um bug informático. E portanto, quando se fala em collecting the big data, mais do que aquilo que sabem sobre mim, preocupa-me com o que é que sabem sobre o meu país. E o que é que podem fazer com essa informação porque vai, isso sim, preocupa-me perturbar o futuro do meu país. e a big data de um país é mais do que a soma da big data de cada um de nós. É muito mais do que isso. E isso é que me preocupa. Na loucura, um ciberataque a uma instituição de poder português e que possa causar grandes distúrbios a nível social, as pessoas nem se apercebem porque é que aquilo aconteceu e como é que aquilo aconteceu. isso preocupa-me. Em relação aos médias propriamente ditos, os tradicionais vão ter que encontrar novos caminhos, mas nunca vão deixar de existir porque o vídeo não matou os rádios apesar de tudo. sobrenome. Reino . . . .